Música Vai minha tristeza Diz a ela que sim, ela não pode ser Diz-lhe numa prece que ela regresse Que eu não posso mais sofrer Chega de saudade A realidade é que Sem ela não há paz Não há beleza É só tristeza É a melancolia Que não sai de mim Não sai de mim Não sai de mim Mas se ela voltar Se ela voltar Que coisa linda Que coisa louca Pois há muitos peixinhos A nadar no mar Que os peixinhos que eu darei A sua boca Dentro dos meus braços Os abraços De ser milhões De abraços Apertado assim Colado assim Calado assim Abraços e peixinhos E carinho Sem ter fim E é pra acabar Com esse negócio De você Viver sem mim Não quero mais Esse negócio De você Viver sem mim